Música Até quando Me espera Pra casar E eu Respondendo Que sou pobre Mas que a sorte Mudará Não tenho dinheiro Nem onde arranjar Mas sou o primeiro Em amor para dar Se assim tu me queres Te posso adorar Se a vida me leva Te posso levar Não tenho dinheiro Nem onde arranjar Mas sou o primeiro Em amor para dar Se assim tu me queres Te posso adorar Se a vida me leva Te posso levar Música Eu sei Que a meu lado É que sentes Quanto vale Ser feliz Não sei Ser coragem Ou vergonha São mais rico Junto a ti Meu amor Eu quisera Ter de tudo O destino é que não quer Se eu Se eu Nasci pobre Serei nobre Se me queres Por querer Não tenho dinheiro Nem onde arranjar Mas sou o primeiro Em amor para dar Se assim tu me queres Te posso adorar Se a vida me leva Te posso levar Não tenho dinheiro Nem onde arranjar Mas sou o primeiro Em amor para dar Se assim tu me queres Te posso adorar Se a vida me leva Te posso levar Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro